Música Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Mas quero é que esse canto torto feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a carne de vocês